Apresentando o Wix SEO Waze. Nunca foi tão fácil ter o seu site encontrado online. Basta responder perguntas sobre seu site e seguir seu plano personalizado de SEO para estar melhor posicionado no Google. Para começar, acesse sua conta Wix, clique em Seu site no Google e comece a completar suas informações. Adicione o nome do seu negócio ou site da forma como as pessoas buscariam no Google. Depois, adicione sua localização para seu site aparecer nos resultados locais. Por fim, adicione suas palavras-chave, que descrevem o que você faz. Elas ajudarão seu site a ser encontrado por pessoas que não conhecem o seu negócio, mas procuram serviços como o seu. Com isso, você receberá um plano totalmente personalizado de SEO para o seu site, com base nas informações inseridas. Nele é possível visualizar facilmente sua lista e seus resultados. Sua lista é um guia passo a passo para te ajudar ao longo do processo, com a importância de cada etapa e onde e como realizá-las no editor Wix. Por exemplo, para adicionar o título de SEO das páginas do seu site, acesse Menu de Páginas, escolha uma delas, clique em SEO da página e adicione seu título conforme sua lista recomenda. Seu título é a primeira coisa que as pessoas verão nos resultados de busca. Na parte inferior, clique em Visualizar no Google para verificar o resultado. Lembre-se de salvar seu site sempre que realizar suas tarefas e publicá-lo ao terminar. Volte ao Wix SEO e clique em Atualizar para visualizar seu progresso. Em apenas um clique, é possível indexar seu site no Google para incluí-lo nos resultados de busca. Quando seu site for indexado, você receberá um e-mail de confirmação. Você também pode acompanhar seu progresso e resultados aqui. Milhares de usuários já usam Wix SEO para conseguir um bom posicionamento no Google e ter seus sites encontrados online com mais rapidez. Estar bem posicionado no Google leva tempo, mas Wix SEO tem tudo o que você precisa para chegar lá. Comece a usar Wix SEO hoje mesmo.